Eu te louvarei, Senhor meu Deus, meu Rei Tua glória em toda criação eu vejo Eu te louvarei de todo coração Tua face contemplar um dia eu desejo Tu és Senhor, Tu és fiel, Teu nome é Deus, Emmanuel Tu és Senhor, amado meu, meu coração é todo Teu A Ti, Senhor, entrego minha vida só A Ti, Senhor, ofereço meu louvor Pois eu sei que Tua besta me susterá E em mim Tua vontade se cumprirá Eu te louvarei, Senhor meu Deus, meu Rei Tua glória em toda criação eu vejo Eu te louvarei de todo coração Tua face contemplar um dia eu desejo Tu és Senhor, Tu és fiel, Teu nome é Deus, Emmanuel Meu nome é Tu, Senhor, amado meu, meu coração é todo Teu Só a Ti, Senhor, entrego minha vida só Só a Ti, Senhor A Ti, Senhor, ofereço meu louvor Pois eu sei que Tua besta me susterá E em mim Tua vontade se cumprirá A tua besta me susterá Só a Ti, Senhor, Senhor Eu te entrego minha vida só Só a Ti, Senhor, eu te entrego minha vida só Só a Ti, Senhor, ofereço meu louvor Pois eu sei que Tua besta me susterá A besta me susterá A besta me susterá E em mim Tua vontade se cumprirá Tua destra me susterá E em mim Tua vontade se cumprirá Tua destra me susterá